Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos toda segunda e quinta-feira para conversar sobre temas atuais e temas do seu interesse. Hoje nós vamos falar sobre conflitos de terra. A CPT, a Comissão Pastoral de Terra, divulgou durante essa semana em Brasília o relatório anual sobre os conflitos de terra em 2011. Diminuíram o número de assassinatos, mas cresceu, houve um aumento no número de trabalhadores e trabalhadoras ameaçadas de morte. Parece que mais de 170% no aumento dessas ameaças. É um dado preocupante. Por que acontece isso? Como é a situação da Amazônia e aqui no Estado do Pará? A impunidade ainda continua? O que tem sido feito para reverter esse quadro? Nós vamos conversar tudo isso no programa de hoje, sobre a situação do conflito de terra aqui no Estado do Pará e na Amazônia de um modo geral. E o nosso convidado para falar sobre isso é o coordenador da Comissão Pastoral de Terra do Regional Norte 2, e depois o padre Paulo Joanil da Silva. Bem-vindo, padre Paulo. Uma alegria tê-lo aqui para a gente conversar de um assunto tão sério que precisa de um amadurecimento de toda a sociedade. Corretamente. Boa tarde, boa noite. Exatamente essa semana, no dia 7, na sede da Conferência Nacional dos Bistos do Brasil, ocorreu o lançamento da 27ª edição do Caderno de Conflitos, divulgado pela CPT, a Comissão Pastoral da Terra. E esse Caderno de Conflitos, já pela 27ª edição, é lançado para toda a sociedade brasileira, para toda a igreja, para todos os órgãos de governo, dos poderes, a leitura, ou o perfil, ou a coleta de dados, melhor dizendo, da situação real dos conflitos de terra ocorridos no Brasil. Portanto, essa data de lançamento, exatamente no período pascal, é para nós também um alerta de esperança que esse dia tem que chegar, onde não precisaremos mais lançar um caderno de conflitos, mas um outro caderno, um caderno de paz no campo, um caderno onde a justiça e a reforma agrária sejam realizadas e onde a impunidade seja extinta desse nosso território. Padre Paulo, quais são os dados mais relevantes, assim, que vem em evidência nesse último relatório? O que é que mais preocupa? Quais são os elementos que o senhor gostaria de destacar? Olha, o caderno, ele tem vários blocos. Um desses blocos do caderno, que se fala dos conflitos de campo no Brasil, mostra que foram registrados 29 trabalhadores rurais assassinados em conflitos no campo no ano de 2011. O relatório refere-se ao ano de 2011, é o ano que se fundou, né? Então, o número, segundo o relatório, ele é menor em relação ao ano anterior, quando foram assassinados 34 trabalhadores. Como você afirmou, mas houve um grande aumento de número de trabalhadores e trabalhadoras ameaçados de morte no campo, ou seja, 117% do aumento dos ameaçados de morte. Então, esse quadro, por si só, já é uma amostra de uma gravidade imensa no campo brasileiro. Então, os conflitos, no geral, continuam e de forma crescente. Além do mais, o que foi detectado nos informes e nos dados da CPT, que os conflitos estão vindo agora de outras áreas, áreas não somente dos conflitos pela posse da terra, mas em áreas da mineração, áreas das carvoarias, em áreas do agronegócio. Então, isso... Quer dizer, elas têm se estendido sobre vários... Correto. O modo é que a violência, as ameaças, se estende por outras áreas da sociedade, todas vinculadas à questão da terra, que a questão mineral está ligada à posse da terra. A questão do meio ambiente está estreitamente ligada à posse. A questão dos ameaçados por serem os defensores da floresta e da vida. Enfim, o caderno é um resumo dos dados que a CPT foi coletando. Nós sabemos que a CPT não faz investigação. A CPT recebe as denúncias. Ela colhe as denúncias dos trabalhadores, por meio dos sindicatos, por meio das associações, por meio de paróquias, por meio das geocésias, enfim, por meio de vários autores que atuam diretamente na questão agrária no país. Como é feito esse... Talvez para quem está nos acompanhando seja interessante. Como é que é feito esse trabalho de pesquisa, de elaboração de um relatório como esse, que é um relatório complexo que envolve as várias regiões do país, as regiões de conflito. Como é que ele é trabalhado? Como é que ele é feito? Sim, como eu afirmei, a CPT não investiga conflitos. Não investiga os ameaçados de morte. Ela recebe as denúncias. Por meio, por exemplo, das paróquias, dos sindicatos, das associações. Então, todas as informações, as denúncias que chegam até a CPT, elas são checadas, são documentadas. E, sobretudo no caso da violência, ameaça de morte, também são checadas com os boletins de ocorrência policial. Quer dizer, a CPT tem muito cuidado que, ao colher uma denúncia, ao receber trabalhadores e trabalhadoras nas suas sedes ao longo desse país, tenha o cuidado de não cair, vamos dizer assim, numa cilada, de receber falsas denúncias. Um denuncismo sem compromisso. Após a denúncia efetivada e comprovada, então essa denúncia entra no banco de dados. Isso vai sendo resumido, vai sendo trabalhado, coletado, organizado, até culminar num caderno de conflitos. Então, também esses dados são analisados, refletidos, à luz da legislação, à luz da Bíblia, porque a Comissão Pastoral da Terra é um organismo de pastoral da igreja. O cuidado, a ênfase, essa presença pastoral junto aos ameaçados, junto aos oprimidos, junto aos que são mais vulneráveis na sociedade. Então, essa colher... Depois conta com especialistas de várias linhas, vamos dizer assim, para conseguir elaborar o relatório final. Sim, juntamente com a assessoria que a CPT tem no Brasil e na sede nacional, como também em Belém, por exemplo, a assessoria jurídica. Então, um grupo de assessores jurídicos, de advogados, parceiros da CPT, também dão o seu parecer, acompanham os processos, no caso, quando são os processos de violação dos direitos humanos, os processos criminais. Então, juntamente também com professores de universidade, antropólicos, sociólicos, a CPT trabalha em rede. Com as forças vivas que atuam na questão do campo, professores, pesquisadores. Então, ela tem crescido, tem melhorado, tem aprimorado esse trabalho de divulgação, mas uma divulgação séria, consequente, fundamentada. Há já visto que até hoje os dados coletados pelo CPT nunca foram desmentidos por nenhum órgão. São verídicos. Então, esse cuidado é algo permanente no nosso trabalho ao divulgar um conflito. A participação das comunidades, das populações tradicionais, nesse processo de elaboração, como é feito? Sim, onde a Comissão Pastoral da Terra está presente, por exemplo, no Pará, no estado do Pará e Amapá, a área que abrange o Regional Norte 2, a CPT está presente em nove dioceses diferentes, e para elas iriam no estado do Pará. Então, essas equipes que estão atuando nas dioceses, nos interiores do estado do Pará, elas atuam diretamente, porque são pastorais, são voluntários, religiosos, padres e leigos, lideranças sindicais, atuam diretamente junto da população. E, em relação às comunidades tradicionais, quilombolas, também até com os povos indígenas, a CPT também colhe essas denúncias, recebe os clamores do povo, e na área, por exemplo, das comunidades tradicionais, tem desenvolvido um trabalho, também como aos trabalhos rurais, de denúncia, de alerta às autoridades, porque já são direitos garantidos pela Constituição, as demarcações dos territórios das comunidades tradicionais. Então, a CPT também tem no seu caderno um capítulo específico sobre esse campo. Interessante, quer dizer, a gente vê ao 27º ano já da edição desse relatório, dessa apresentação, desse trabalho feito, a gente nota que a CPT é um órgão respeitado, uma comissão respeitada, como o senhor dizia mesmo, que ninguém reivindica alguma coisa errada ali. Como é que o senhor vê o trabalho da igreja, o engajamento da igreja nesse trabalho, ligado, por exemplo, à CPT? Como é que o senhor vê essa questão do conflito de terra, que é um tema polêmico, um tema exigente, um tema social forte, esse trabalho da igreja, esse envolvimento da igreja em ações como essa? Sim, a igreja organizada através das comunidades e paróquias tem sido muito presente e atuante na defesa dos trabalhadores rurais. Haja visto que em muitas das geossésias do estado do Pará, do sul do Pará, noroeste do Pará, são diretamente atingidas pela violência no campo, pela presença do latifundi, pela presença do agronegócio. O nosso presidente do regional da CPT Norte de hoje é o Dom Erwin, da Praia da Zida de Xingu. Ele é um porta-voz profético, corajoso, da nossa igreja aqui na Amazônia. Então ele, como nosso presidente, ele eleva sua voz, sua presença de igreja em toda a região, no que toca essa problemática séria, eu digo, muito vergonhosa para o nosso estado, de continuar sendo um estado campeão na violação dos direitos humanos e a questão do campo. Então a igreja como um todo, é missão dela, porque é missão dada por Cristo, de ser a voz dos sem-voz e ser também a presença samaritana junto aos oprimidos, quer dizer, junto aos mais sofridos, que são os trabalhadores e trabalhadoras rurais, assim como os povos indígenas. Então a igreja, por opção evangélica pelos pobres, ela se faz presente. Eu acho que devia estar mais presente ainda. As paróquias, muitos pargos, muitas religiosas, muitos leigos das comunidades eclesiásticas de base, essa presença muito missionária, muito presente, junto aos gritos dos trabalhadores rurais ameaçados. E também muitos deles sofrem ameaça. Quantos líderes de comunidades, de igrejas, que são ameaçados e até foram assassinados, como religiosos, como, por exemplo, até os bispos. Teremos no Pará três bispos ameaçados de morte por defesa dos direitos humanos, seja de crianças, trabalho infantil, trabalho escravo, a defesa dos indígenas, a defesa das comunidades tradicionais. Então essa presença de igreja na Amazônia, ela é um foco que eu creio que deve ser mais ainda relevante como porta-voz dos sofridos, dos sem voz e sem vez. A gente, o senhor falava, e no relatório se coloca em evidência isso, o número de ameaças que cresceu, de pessoas ameaçadas. A gente pensando aqui no estado do Pará, tem Dom Erwin, Dom Flávio de Abaitetuba, o Frei Henri, o Padre Amaro. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho o que é tão grande isso, o que é que tem sido feito para reverter um quadro onde as ameaças são tão constantes e crescem? Olha, as ameaças de morte é um jogo dos poderosos que tem a proteção da impunidade nesse estado. Como eles têm quase absoluta certeza que serão impunes, porque a história demonstra impunidade, então esse jogo da intimidação. Em primeiro lugar, as ameaças, parte de quem parte é um jogo intimidatório. Então, nós não temos medo, não entramos no jogo da intimidação, porque a igreja, as lideranças, sabem o caminho que é percorrendo e sabem o objetivo que queremos alcançar. Sabemos o projeto que estamos defendendo, é o projeto do reino. Portanto, na pessoa de Dom Erwin, Dom Ascono, Dom Flávio, Padre Amaro e tantos outros, do Frei Henri, lá em Xinguara, nunca entramos nesse jogo da intimidação. Continuamos o trabalho, eles continuam o trabalho, corajoso, claro, com os pés no chão, argumentados, inclusive na Constituição Federal, argumentados os valores inegociáveis do Evangelho. Então, esse trabalho continua, as ameaças continuam, mas nós não nos debruçamos, nós não nos calamos diante da intimidação das ameaças de morte. Infelizmente, muitas das ameaças são cumpridas. Por exemplo, o casal dos companheiros extrativistas, Jaca Cláudio, Maria do Espírito Santo e Nova Pichuna, eles foram... Vai completar um ano agora, né? Agora, no próximo dia de 24 de maio, um ano desse Bárbara assassinato, reina-se a impunidade, A irmã da Maria do Espírito Santo, que também esteve presente em Brasil no lançamento, ela é ameaçada de morte, ela é professora, foi obrigada a afastar do seu colégio, sua escola, lá na reserva peraneira, em Nova Pichuna, e, como outros membros da família, foram ameaçadas de morte, e o Estado está aí assistindo, não faz nada para coibir, ou punir, esse crime bárbaro, que é ameaçado de morte, já é praticamente um crime premeditado. Então, a sociedade toda tem conhecimento das denúncias dos ameaçados, não fazem nada. Claro, o Estado criou um organismo com a ETRAI, né? Para dar proteção às pessoas, mas nem sempre essa proteção... Ainda é pouco. É muito pouco. A maioria dos ameaçados... Se funciona a questão da impunidade, é que aumenta mais o problema, né? Claro. Porque se não existe uma... uma diretriz para acabar com a impunidade, as coisas se tornam mais difíceis. Uma diretriz sistemática, séria, que vai até as únicas consequências, apurar os crimes, levantar as ocorrências, o fiche as sujas, que comete crime no campo, seja contra o meio ambiente, seja contra as pessoas, as lideranças, e ir até o fim, no cumprimento, no mínimo, da lei, que garante o direito à pessoa, direito livre. Várias lideranças são também hoje ameaçadas, como a companheira Joelma, presidente do Sindicato de Saúde e Rurais de Rondon do Pará, diretora da FETAGRE. Ela está sobre proteção, mas muitas vezes, ela sofreu tentativa de assassinato, apesar da proteção oficial do Estado. Então, as ameaças fazem parte do jogo covarde, dos poderosos, dos latifundiários, fazem parte do jogo criminoso, contra a pessoa humana, contra os movimentos sociais, contra os defensores dos direitos do povo. É por isso que nós temos esse espaço aqui, do Diálogo Aberto, que a TV Nazaré trabalha a serviço da vida, é importante a gente fazer uma reflexão sobre um tema como esse, e essa responsabilidade social que todos devemos assumir para reverter um quadro. Nós vamos para o nosso apoio cultural, daqui a pouco a gente está de volta conversando aqui com o padre Paulo Joanil da Silva, da CPT, aqui do Regional Norte 2. Ele também é missionário do Oblatus de Maria Imaculada. Retornamos logo em seguida. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje conversando sobre o conflito de terra. A CPT, Comissão Pastoral da Terra, lançou esta semana o último relatório de 2011 sobre os conflitos de terra no país, e aqui na região norte, e no estado do Pará, que continua infelizmente com índices altos, perigosos em relação a isso. Nós estamos conversando com o padre Paulo da Silva, que é coordenador do CPT aqui no Regional. Eu queria mandar um abraço, agradecer pela audiência, pela preferência de todos vocês no Diálogo Aberto e a TV Nazaré. Queria mandar um abraço para Baitetuba, Altamira, Alenqué, todos vocês que nos acompanham, Bragança, Breves, Cametá, Capanema, Castanhal, Curuçá, Igarapé Açú, Itaituba, Marapanim, maravilha, tanta gente que nos acompanha, Nova Timboteua, Óbidos, Paragominas, Redenção, São Caetano de Odivela, São Domingos do Capim, São Miguel do Guamá, Salinópolis, Santarém, Vigia, Viseu, Tailândia, Santa Maria do Pará, todas as outras cidades do Pará que nos acompanham. No Maranhão também, São Luís, Caruta Pera, Barra do Corda, Coruatá, no Mato Grosso, Juína e Sinop, em Rondônia, em Giparaná, no Acre, em Rio Branco, e no Amapá, em Macapá e Santana. Um grande abraço, obrigado pela audiência, pela preferência que vocês têm com o Diálogo Aberto e com a TV Nazaré. Padre Paulo, como é, como é que tem sido o trabalho da CPT ao longo desses anos? Quais são os principais desafios? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse trabalho que vocês vão, tem realizado ao longo dos anos. Sim, a missão da CPT é ser presença solidária para o afeto da igreja junto aos trabalhadores no campo, na defesa da vida. E a defesa da vida é a defesa da terra. O direito ao acesso à terra para os trabalhadores rurais em todo o país e nessa região. E essa missão é ser um apoio, um apoio da igreja junto a esses irmãos e irmãs que são mais vulneráveis e mais sujeitos a serem violados no seu direito de vida. E a CPT acompanha, acompanhando esse trabalho, ela vai se organizando e assessorando também aos trabalhadores a tomarem consciência dos seus direitos, seja pelas leis constituídas do país, seja pelas leis dos direitos humanos, seja pelo direito à dignidade humana. Então, no dia a dia, o trabalho da CPT é ser presença. Ela não dirige o movimento dos trabalhadores. A igreja, a CPT não organiza as demandas. Ela é presença e junto dos trabalhadores, eles como sujeitos do processo, sujeitos, sendo seus protagonistas, a CPT é um apoio, um apoio oficial, um apoio pastoral, um apoio solidário aos trabalhadores rurais. Essa é a missão, resumida, é a missão da CPT junto aos trabalhadores rurais. A CPT não tem um partido, não é um sindicato, não é algo que, não é algo que tem os trabalhos como objetos. Ao contrário, ela está no meio. Quer dizer, onde está a igreja, onde estão os conflitos, a igreja é presença. Presença de maneira assim organizada, tendo presente o objetivo da doutrina social da igreja, que é a defesa da vida, a defesa da terra para todos que nela trabalham. Agora, talvez o senhor pudesse destacar ao longo desses tantos anos as ações que mais vêm em evidência. Por exemplo, um relatório como esse é um trabalho que coloca em evidência e mostra a responsabilidade, a seriedade, o compromisso social de uma comissão como essa. Mas, assim, ações que foram feitas, que são feitas, são realizadas ao longo dos anos, o senhor gostaria de destacar? Sim, ao longo da história da CPT, a primeira ação é uma luta audaciosa, corajosa pela reforma agrária. Tendo muito claro que sem reforma agrária no campo, com tudo aquilo que implica uma reforma agrária verdadeira, radical, com apoio, com incentivo, com justiça, não é possível restabelecer a paz no campo. Então, essa tem sido uma ação permanente. Uma segunda ação, podemos dizer assim, da CPT, é ajudar os trabalhadores a se organizarem, porque somente organizados eles terão sucesso em resolver os seus problemas. Em terceiro lugar, uma ação da CPT é a assessoria. A assessoria jurídica é uma, mas também é uma assessoria técnica, uma assessoria de conhecimento da realidade brasileira, assessoria no conhecimento de promover projetos de sustentabilidade no campo, quer dizer, respeitando o bioma da Amazônia, é possível ter reforma agrária, é preciso produzir sem destruir o meio ambiente. Então, essas ações, a CPT vai conjugando durante toda a sua história e, atualmente, surgem novas problemáticas no campo e que a CPT também precisa estar preparada para ajudar os trabalhadores. Por exemplo, o caso do trabalho escravo, aliás, que sempre houve no campo. Porém, uns 20 anos para cá, tem sido muito presente, muito gritante, esse fenômeno, terrível para uma sociedade democrática, um Estado de Direito, a presença do trabalho escravo. Então, a CPT, juntamente com seus parceiros, no caso, o Ministério do Trabalho, tem desenvolvido uma ação muito importante em denunciar, fragar a presença do trabalho escravo e libertar os trabalhadores escravizados e lutar para a sua reinserção na luta pela terra, seja através dos assentamentos, em acampamentos, na luta para que ele não volte novamente ao mercado de trabalho escravo. Como é que se deve, a sua opinião, a esse aumento do trabalho escravo de uma forma que chama a atenção? Olha, é um abuso contra tudo e contra todos, é um abuso contra as leis brasileiras. O Brasil assinou, quantos anos atrás, a extinção do trabalho escravo. O trabalho escravo é considerado um crime, um crime, é um ato criminoso. Então, a sociedade, por exemplo, o Estado do Pará ou Mato Grosso, tem sido os campeões do trabalho escravo. Os que adotam essa prática, sejam os fazendeiros, isso é um poder econômico muito grande, tem proteção de escritórios, advogados muito preparados para defendê-los. O que ocorre num fragrante trabalho escravo? O fazendeiro é obrigado a assinar a carteira de trabalho, é obrigado a pagar os prejuízos aos trabalhadores, ele é obrigado a cumprir tudo aquilo que a lei prescreve, no caso, foi um fragrante, a Polícia Federal faz isso, junto com os procuradores do trabalho, mas no dia seguinte, ele está impune, quer dizer, ele sendo obrigado a ressarcir o que ele deve aos trabalhadores, ele não é punido. Quer dizer, então, está aí no Congresso Nacional, o projeto de emenda constitucional 438, a PEC, para que esse projeto, se for aprovado, agora já em última votação, na Câmara Federal, já foi aprovado na primeira instância, já foi aprovado no Senado, votou a Câmara para a última votação, está lá emperrado. Então, esse seria para nós uma ação da mais alta qualidade, o mais alto significado para extinguir a prática criminosa do trabalho escravo, porque o objetivo da PEC 438 é que toda a fazenda, fragrante do trabalho escravo, essas técnicas serão confiscadas pela União e objeto de assentamentos para os clientes da reforma agrária. Então, se essa medida, essa PEC for aprovada, os que pensam em continuar adotando a parte do trabalho escravo, vão pensar duas vezes, que além de serem punidos criminalmente, pagar as indenizações, injustas, vão perder também a sua propriedade. Haja visto também que muitas dessas propriedades são ilegais. Nas ocorrências levantadas, muitas dessas fazendas, o tiro de propriedade é suspeito. São terras griladas, extremamente griladas. Então, o Estado é devedor, o Estado brasileiro, o Judiciário é devedor em coibir, agir firmemente no combate contra o trabalho escravo. Os agentes do Ministério do Trabalho têm sido heróis nesse campo. Trabalhando nesse campo. Trabalhando, atuando, com poucos recursos. Também nós salientamos que ultimamente percebemos isso e já temos dado que o IBAMA está muito fragilizado, não tem recurso para atuar na defesa dos povos da floresta. Igualmente, o INCA está sucateado. O INCA não tem recurso para tocar a demanda da reforma agrária. É um fenômeno muito grave que estamos vivendo no nível do governo. Qual o senhor vê a importância, por exemplo, se apresenta esse relatório, anualmente se coloca em evidência esse relatório, toda a sociedade fica sabendo da situação. Que resultado concreto, o que é que tem acontecido ao longo dos anos e que resultado vocês esperam, vocês como CPT, nós como sociedade, a partir dos dados desses relatórios, qual a importância desses relatórios para mudar a situação? Como é que vocês veem isso? Olha, nós vemos como resultado possível desse relatório é que a sociedade tome consciência, se mobilize e que o Estado brasileiro, o poder público, responda a essas urgências levantadas e apresentadas à sociedade por meio do relatório. nós esperamos que o relatório sirva, assim, de um instrumento de alerta, um instrumento de conhecimento, que ele é divulgado para toda a sociedade e que sirva de, assim, uma pressão aos poderes públicos no sentido de cumprir os seus deveres de proteger a pessoa, proteger a terra, cumprir a missão social da terra para os trabalhadores rurais. e para o judiciário, o caderno de conflitos mostra para a sociedade como um todo o retrato real dos dados que estão contabilizados no relatório, dos ameaçados de morte, da impunidade, os crimes ocorridos, o andamento dos processos. Então, o relatório é um instrumento para toda a sociedade tomar conhecimento e tomar uma decisão. o Brasil não pode continuar nesse império da impunidade. Nessa situação, né? Esse relatório, Padre Paulo, ele é apresentado para a sociedade, sim, mas também ele é orientado, é dirigido a alguns órgãos governamentais, a algumas autoridades governamentais, como a quem eles, esse, vamos dizer, esse documento é apresentado para quem ele deve ser evidenciado de modo geral para quem está nos acompanhando entender que o relatório sim é apresentado, mas também vai para determinadas autoridades para que ele reflita e veja a situação como é. Em primeiro lugar, o relatório divulgado nessa segunda-feira foi entregue por uma comissão diretamente no Planalto, ao governante da presidente Dilma Rousseff e também aos órgãos de justiça de Brasília. Ele é entregue isso normalmente todos os anos. E aqui no Pará nós vamos entregar aos órgãos aqui do Estado, Secretaria de Conheça Pública, ao gabinete do governador, ao TJ e também esse relatório nos próximos dias. Porque é nosso objetivo apresentar aos poderes públicos e a toda a sociedade um relatório que é algo que temos que assumir como um problema coletivo, um problema de todos, mas de responsabilidade, sobretudo, dos órgãos competentes que tem como dever proteger a pessoa, proteger as comunidades e fazer acontecer o respeito às leis, aos direitos humanos. Um dado que o senhor falou, mas eu gostaria de ressaltar, agora em 2012, desses quatro primeiros meses, foram 12 trabalhadores que foram mortos. Quer dizer, é uma situação um pouco... Aqui o senhor atribui como é que... Quer dizer, a palavra dos assassinatos que em 2010 foi maior, 34, diminuiu um pouco, mesmo se grave, muito pouco, para 29 e agora em apenas quatro meses, 12 trabalhadores rurais. Eu queria que o senhor comentasse essa gravidade, esse problema que se perpetua, vamos dizer, e que a sociedade precisa ter consciência para trabalhar para mudar uma situação como essa. Correto. Esses quatro meses do início de 2012 apresentam esse quadro extremamente grave e preocupante, porque em relação ao 2010, são... que foi constatado crimes no campo aumentou de 8 para 12 o número de assassinatos no campo nos quatro primeiros meses. Na nossa nada, na nossa reflexão, o primeiro... o primeiro ponto é a continuidade da total impunidade no campo. Sim. Então, as forças de segurança pública nos estados compreendentes de Amazônia não são eficazes de fazer presente junto aos ameaçados. haja visto que desses casos ocorridos em 2011, alguns dessas lideranças continuam sendo ameaçados e alguns até conseguiram proteção policial da Força Nacional, que são ações do governo federal na região para monitorar os conflitos. Apesar da presença da Força Nacional de Segurança, continuam ocorrendo as ameaças e os crimes no campo. Isso é um alerta muito grave à sociedade que significa o quê? Apesar da presença da Força Nacional de Segurança em algumas áreas localizadas na Amazônia, a impunidade continua, os ameaçados continuam caindo, lideranças continuam sendo despejadas. Então, como o senhor avalia, Padre Paulo, por exemplo, faz sete anos do assassinato brutal da irmã Dorothy Steng, mudou alguma coisa de lá para cá em relação aqui ao estado do Pará, em relação à situação dessa calamidade no campo? Como o senhor analisa essa caminhada? Porque houve uma grande repercussão com o caso Dorothy Steng, não só em nível nacional, mas internacionalmente, serviu como trabalho, como conscientização, como mudança. Houve uma melhora? Como a senhora analisa essa situação ao longo desses sete anos? Nós acreditávamos sete anos atrás que após a repercussão do triste assassinato da nossa querida irmã Dorothy, defensora dos povos da Amazônia, defensor da floresta, defensora da vida, uma coragem ímpar de um profetismo impressionante, nós acreditávamos que a onda da violência, a impunidade, iam cessar no Pará ou diminuir. Mas nós constatamos que foi o contrário de sete anos após o assassinato da Irmã Dorothy, cresceu de forma gigantesca a violência no campo e sobretudo no estado do Pará. Então parece que para os poderes públicos desse estado, a repercussão que foi internacional, nacional do crime do assassinato da Irmã Dorothy não serviu de lição. A gente se pergunta como toda sociedade paraense, sociedade civilizada, que acredita no estado, num país sem injustiça, sem impunidade, nós nos perguntamos até quando vamos suportar com esses relatórios de forma até crescente, infelizmente, falando. Nós, como CPT, como... Nós vamos falar mais no próximo bloco, tá certo? Você que está nos acompanhando, dá tempo de levantar um pouquinho, beber um copo d'água, depois voltar para a sala e continuar assistindo o último bloco do Diálogo Aberto sobre conflitos no campo. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, agora no terceiro bloco, conversando com o coordenador da Comissão Pastoral de Terra aqui no Regional Norte 2, Padre Paulo da Silva. Ele está nos explicando um pouquinho a situação dos conflitos aqui em relação ao relatório que foi apresentado agora em 2011 e também a situação no estado do Pará. Eu queria me deter um pouquinho sobre isso, Padre Paulo. Eu queria que o senhor colocasse em evidência a situação aqui na Amazônia, dentro desses conflitos de terra que se apresenta, a Amazônia se destaca infelizmente de forma negativa. Eu queria que o senhor analisasse um pouquinho essa situação. Na Amazônia, nós constatamos, como toda sociedade tem conhecimento, que os conflitos de terra, os conflitos na área da mineração, os conflitos na área do trabalho escravo têm sido uma evidência no estado. E aqui no Pará, houve em Marabá, nos dias 10 e 11 de dezembro do ano passado, um encontro de todos os ameaçados de morte no sul e sudeste do Pará. Nesse encontro, foi lançada uma carta às autoridades do Estado. Nesta carta, consta o seguinte, que a falência do INCRA e da reforma agrária é a principal causa geradora das ameaças e, por consequência, das mortes. Processos de apropriação ou arrecadação de terras públicas se arrastam por décadas, desencadeando conflitos graves e expondo os trabalhadores e suas lideranças a ação criminosa dos pistoleiros, a mando de fazendeiros e madeireiros. Em 2011, nenhuma fazenda foi desapropriada e nenhum assentamento foi criado nas regiões sul e sudeste. São mais de 10 mil famílias aguardando serem assentadas e enfrentando todas as formas de violência. ainda dizendo um parágrafo dessa carta. A impunidade promovida pela segurança pública e pelo poder judiciário constitui elemento incentivador para a continuidade dos crimes. As ameaças geralmente não são investigadas e, quando há investigação e identificação dos autores dos crimes contra os trabalhadores sempre ficam pela metade e a conclusão dos processos criminais e consequente condenação dos responsáveis pelos crimes dificilmente acontece. Os processos se arrastam por 5, 10 e até 20 anos e muitos deles acabam prescrevendo. São denúncias sérias, graves. Sério. Então, essa carta chamada Carta de Marabá do dia 12 de dezembro de 2011 até a data presente nenhuma autoridade do Pará respondeu aos elementos, às evidências, às reivindicações dos trabalhadores ameaçados desse encontro. E sua opinião, Padre Paulo, que medidas os governos estadual e federal deveriam agir, deveriam tomar as principais medidas para reverter um pouquinho em relação à população que mora nessas regiões, à situação de conflito nesses ambientes que existem, nessas regiões onde existem. Que medidas seriam importantes serem tomadas para mudar um pouquinho a situação? As principais medidas têm sido uma ênfase permanente dos trabalhadores rurais, das suas organizações, das entidades de apoio, da Comissão Pastoral da Terra. São medidas todas já conhecidas. Primeira, a reforma agrária não é pauta do governo federal. Infelizmente, a Constituição Federal Brasileira, que o governo assumiu, assinou em 88, na questão agrária, tem sido um fracasso. Em segundo lugar, a impunidade. A impunidade tem sido um elemento assim, coadjuvante, talvez o mais grave, de toda a questão da violência no campo. Em terceiro lugar, é a dificuldade em monitorar, em acompanhar toda a situação nesse grande interior da Amazônia. Os crimes são conhecidos, o crime contra o meio ambiente, contra as organizações do Campo Anês, a criminalização dos movimentos sociais, que apoia a luta e a causa dos trabalhadores. Para nós, são esses elementos principais que vão configurando assim um estado de violência, ou um estado dentro de um estado, ou um estado que patrocina esse estado violento, impune, diante do que estamos verificando dia a dia na nossa história. Isso é inadmissível. é uma coisa que a cidadania deve reagir e muitos reagem. Toda a sociedade preocupada deve reagir. a preocupação? O senhor tem notado que existe uma conscientização maior por parte da sociedade, por parte da sociedade civil, das autoridades, mas principalmente da sociedade de um modo geral para mudar essa situação. Existe uma conscientização, um trabalho já feito para que eles também participem dessa mudança de mentalidade? Sim, há um significativo avanço na compreensão da questão agrada, da questão da terra na Amazônia. Há uma compreensão, inclusive hoje, que ultrapassa os limites da Amazônia, ultrapassa os limites do país. Há uma compreensão clara de que é a seguinte, sem uma reforma agrada verdadeira, sem respeito ao direito das comunidades tradicionais, sem punição, não é possível retornar recuperarmos a paz nesse campo. Há uma conscientização. Vários setores da sociedade civil têm se preocupado com pesquisadores, universitários, estudantes das universidades do Pará, seja de fora, outras entidades fora do país. Há essa preocupação. Também eu creio que deva ser preocupação do governo, seja na sua esfera federal ou estadual. Há já visto que o Brasil foi punido. O Brasil foi punido pela OEA em alguns casos, por exemplo, aqui no Pará, no caso da companheira Joaelma, viúva do Dezinho, assassinada em Rondon do Pará. O governo do estado do Pará, por determinação criminal, está pagando, ressarcindo mensalmente uma indenização à Maria Joaelma. Isso caracteriza que o estado assume a culpa no cartório, porque foi criminalmente acionado a cumprir essa determinação. O Brasil está mal na comunidade internacional. Vem aí Rio Mais 20, é um fato histórico internacional e a gente pergunta que papel o Brasil vai exercer na Rio Mais 20 diante dessa situação reinante, gritante da impunidade no campo na situação gravíssima de violação dos direitos humanos da Amazônia, dos Amazônias, da Floresta e dos povos aqui a violação de... Paulo, como é que tem sido feita a articulação entre a CPT e os vários organismos nacionais e internacionais para que mude essa situação? O que é que... Como a CPT tem trabalhado que a parceria hoje é muito importante, é fundamental justamente para se resolver os problemas. Como é que tem sido feita essa parceria? Essa tem sido uma tradição histórica da CPT trabalhar em parceria em ligação com vários organismos de direitos humanos, seja a nível nacional, seja internacional. Com relação à natureza internacional, a CPT é convidada, é consultada por setores de pesquisa da OEAA, da própria ONU. Então, nesse sentido, a CPT representa, assim, uma presença de credibilidade na comunidade. e aqui no Estado do Pará, a CPT tem sido objeto de vários pesquisadores que vêm nos nossos arquivos, nosso banco de dados, fazer estudos científicos, até de mestrado, doutorado, ou seja, até do ensino médio, na questão fundiária no nosso Estado. E também na parceria com os outros organismos de igreja, por exemplo, com o CIMI, o Conselho de Início Missionário, porque a questão agrária está muito relacionada também à questão das áreas dos povos indígenas. Até hoje não demarcadas a maioria delas. A violação de direitos aos povos indígenas são do mesmo patamar de gravidade aos trabalhadores rurais. E essa parceria é sobretudo com o movimento social organizado, seja por meio do sindicato, associações, as federações e outros aliados da sociedade, vamos dizer, mais urbana, a classe estudantil, os professores, até organizações relacionadas à saúde têm sido atentas à questão da terra, à questão dos trabalhadores rurais, porque tudo afeta a todos. Não existe na problemática da terra como se fosse um setor separado de outros setores, porque aí está jogada a vida. A vida e... Tudo tem relação. Tudo está em relação. Para os trabalhadores rurais, os camponês, para os indígenas, a terra é lugar de vida, a terra tem alma, a terra é sagrada, a terra é direito de todos, não é objeto só do uso do abuso do capital para extração, mas é o lugar de vida, a terra é mãe. Então, essa compreensão, a sociedade tem crescido nessa visão e nesse compromisso, por isso a CPT recebe também muita solidariedade. Isso é importante, porque a causa da CPT é a causa dos trabalhadores. A CPT existe como órgão da igreja a serviço dos trabalhadores e trabalhadores rurais. Então, o apoio tem sido muito grande e os desafios são maiores, mas enquanto houver a injustiça no campo, quando houver esse império da impunidade, a CPT como organismo tem que estar presente porque nós acreditamos nos sonhos e sonhos tem que ser realizados aqui nesse estado e nesse país. Talvez colocar em evidência alguns fatos positivos, algumas experiências positivas que aconteceram ao longo desses anos a partir da CPT, do trabalho da CPT com essas várias organizações para reverter esse quadro, para mudar esse quadro. Talvez o senhor poderia dar alguns exemplos concretos desse trabalho como tem também melhorado a situação ou transformado a situação mesmo se são passos ainda pequenos frente à situação que é grave, mas aquilo que tem sido feito que tem dado resultado. Sim, pontualmente falando, alguns assentamentos que foram realizados no sul e sudeste de Pará são ações que efetivaram um compromisso, efetivaram uma solução de um problema pontual. São os assentamentos. Algumas comunidades assentadas conseguiram com duras penas algum crédito para fazer uma produção sustentável e para restabelecer uma vida harmoniosa com a terra. São alguns poucos pontos. Outras conquistas na terra foram algumas desapropriações de comunidades quilombolas. Por exemplo, aqui na região do Acará foi uma vitória. Algumas pontuações de vitória lá no Juriti, no Alto do Amazonas, na Diocese de Óbidos. Então nós, através desses exemplos bons, positivos, a gente espera que haja efetivamente mais conquistas, mais direitos para os trabalhos rurais. Como elencamos no relatório de conflito, há mais de 10 mil famílias aguardando desapropriações de fazenda. O INCRA alega falta de recursos para continuar o processo e efetivar tecnicamente, juridicamente, a consolidação do assentamento. Mas está parado, infelizmente. Então nós continuamos pressionando e os bons exemplos acontecidos graças à organização dos trabalhadores, graças à sua coragem, graças à sua resistência e também na memória dos seus mártires, essas pequenas vitórias para nós são luzes de que é possível acontecer mais vitórias ainda. Quais são as prioridades agora, pensando em 2012, da CPT aqui no Regional Norte 2, aqui no Estado do Pará? A nossa prioridade é fortalecer, continuar apoiando as organizações de trabalhadores rurais, sendo mais presença junto aos acampamentos, aos assentamentos que existem no Estado e são muitos e a presença junto às comunidades quilombolas. E continuando a nossa permanente ação de denúncias às violações, sobretudo agora na implantação dos grandes projetos na Amazônia, de mineração, da questão do carvão vegetal, da educação das florestas, é prioridade para nós continuarmos a nossa tarefa de denúncia aos órgãos públicos, à comunidade internacional, a toda a sociedade civil. Também como conscientização como conscientização, como sensibilização. Então, são ações que acontecem no miúdo, nas bases e com repercussão no mundo urbano, na sociedade maior, nas suas organizações de Estado, a presença junto à Procuradoria da República, junto à Defensoria Pública. Então, as ações no sentido organizadas, articuladas, até de conselhos. nós participamos de um conselho da Ouvidoria Agrária aqui no Estado do Pará, junto do Judiciário e várias entidades sociais para o combate à grilagem. Então, existe esse conselho, nós somos membros desse conselho, como outras entidades do movimento popular, movimento social, no sentido de juntos trabalhar e apresentar ao poder público as distintas esferas e áreas as nossas denúncias, as nossas demandas. Então, essas ações são pontuais em que visa ajudar, dar a nossa colaboração para efetivar a realização da reforma agrária e contra a impunidade. Com a impunidade não é possível avançar o processo. Então, vamos trabalhar para que a impunidade seja cada vez menor, que haja uma mudança de mentalidade em relação a isso. Nós estamos chegando ao final do programa, mas deixa uma palavra final, alguma consideração que o senhor gostaria de evidenciar para esse trabalho da CPT frente à situação do conflito de terra. Olha, nós agradecemos essa oportunidade de estar nesse programa, né? Diálogo aberto, a CPT tem as portas abertas, o nosso trabalho missionário, a presença postural da CPT em nove dioceses do nosso regional, é uma presença profética. Contamos com apoio, a solidariedade, porque essa causa, esse trabalho, não é exclusivo de um organismo de postural, é de toda a cidadania que tem consciência do respeito aos direitos humanos, tem consciência ecológica, tem consciência de que é possível haver a paz no campo. Então, a gente deixa essa palavra de esperança, a esperança jamais será aniquilada dos nossos sonhos, dos nossos olhares, dos nossos corações e na luta permanente, na luta constante, na luta corajosa, carregando as nossas bandeiras, dos nossos mártires, a causa pelas quais dera vida e continuaremos nas fileiras, junto dos excluídos, junto dos sem terra, dos desapropriados, dos injustiçados, a fim de efetivar o grande sonho de Jesus Cristo que é a paz nessa terra, com o direito de todos, debaixo do sol, em cima dessa terra, todos têm direito de viver com dignidade humana, se os direitos foram respeitados. Ok. Padre Paulo, eu queria agradecer a tua presença, realmente é um trabalho excepcional, que é importante em conscientização, também de reflexão para toda a sociedade. Desejo sucesso nessa conquista diária, nessa mudança de mentalidade, não somente em nível federal, mas em nível estadual e municipal, não só da população, mas também das autoridades, vamos dizer assim. É missão de todos nós. De todos nós. Ok. Muito obrigado. Eu queria dizer que o Padre Paulo é o coordenador da Comissão Pastoral de Terra e é missionário oblato de Maria Imaculada. A gente agradece o trabalho dele e também a instituição, os missionários oblato colocaram ele à disposição para trabalhar na CPT. E para você que nos acompanha, para você que nos dá audiência, obrigado pela preferência e a gente se encontra no próximo programa, no Diálogo Aberto. Eu espero por você. Até lá. Tchau. 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 Tchau.